Olha aí! Olha aí, Flavião do céu! Ah, não fomos vencidos! Esse homem aqui de quase cinquentinha, pra entrar na tecnologia, não tá fácil não. Não, você foi bem, foi tranquilo, cara. Faz fácil. É o primeiro live também. Que bom! É a primeira live, olha só, rapaz. Obrigado, Flavão. Imagina, que bom! Tava aqui aflito. É, imagina eu. Você tá acostumado, imagina eu, né? Com saudade de você. É, cara, você sabe que, contar pra turma, né? Que a gente falou no final, meados de fevereiro, foi a última vez que nós falamos, né, Flavio? Quando eu tava ainda buscando mais informações. Aliás, muito bacana. Eu tava relendo teu livro hoje. Esse livro é excelente, pessoal. Com a inflexão. E, pessoalmente, tava aberto no capítulo 6, que é a saga da gestão à distância. E da última vez que a gente falou, Flavião, foi exatamente sobre isso, né? Olha que loucura. A gente falando como é que você conseguia controlar as coisas à distância, como é que a tecnologia te ajudava. Quem diria que, depois de um pouco mais de 100 dias, olha o que a gente já passou por tudo que aconteceu desde o nosso último papo, né? Como é que estão as coisas aí? Aliás, Magrão, olha, vou ter que correr aqui pra te alcançar, hein? Maravilha. Eu consegui eliminar 21 quilos aqui da minha vida. Mas tem mais 12 ainda pela frente. Tem um chãozinho. Que legal. Que legal. Ah, chocolate todo dia. É ótimo. Já vai perder, é ótimo. Verdade. Realmente, de ficar com o corpo andando. E como é que estão as coisas por aí, Flavião? Me conta. Amigo, são quatro meses com 420 lojas fechadas, né? Então, é nesse momento que os empreendedores são desafiados mesmo com a sua criatividade e com novas possibilidades. Enfim, nenhuma empresa está preparada para quatro meses fechados. A nossa, por exemplo, a gente tem alunos, são quase uma centena de milhares de alunos que a gente está atendendo via os canais de internet. Mas venda nova, não, né? Porque, assim, a gente consegue até vender um produto, vender chocolate, mas vender uma matrícula eu não consigo. É. Porque a gente não tem uma previsão de retorno, né? Então, foi um momento em que a gente teve que pegar aquele modelo de negócio, criar um plano de contingência para ele ser resiliente nesse período, para essas escolas passarem por esse período, que no início eu achei que era três meses. Quando eu falei que era três meses, não, imagina, cara, vamos esperar o pior. O poeta do apocalipse, né? E agora nós já estamos planejando janeiro, cara. Para mim, a volta é a partir de janeiro. E aí o que acontece? Nesse período, a gente, afortunadamente, tinha lançado, no mês de outubro de 2019, antes do Covid na China. Então, eu não tenho nada a ver com essa história do Covid, não é? A gente tinha lançado a WiseUp Online, que é um produto online nosso. E essa é justamente a WiseUp Online, que hoje a gente está vendendo 20 vezes mais do que vendia antes, e que é parte do plano de contingência, onde as franquias têm a possibilidade de vender esse produto e injetar caixa novo na sua operação. Então, as pessoas estão mantendo seus clientes através de uma plataforma online, mas vendendo o novo produto, que é o produto online, que a gente já tinha lançado em outubro. Então, a gente estava, afortunadamente, preparado para isso, né? Então, a gente conseguiu se equacionar muito bem por causa disso. E como bem está escrito na Bíblia, né? Que as coisas podem acontecer pelo amor ou pela dor. No caso de vocês, foi pelo amor. Quer dizer, vocês já tinham pensado antes de todo mundo. E tem muitos empresários aí, né? Muita gente que está sendo pela dor, né? Essa questão de entrar na era aí do digital, etc. Nós mesmos tivemos que correr, né? Aliás, aproveito até o ensejo para me desculpar por alguns dos nossos consumidores que estão aqui com a gente, porque imagina que a gente tinha, Flávio, 200 pedidos por dia, e quando chegou na Páscoa, nós batemos um pico de 60 mil pedidos em um único dia. Então, toda a estrutura ficou voltada para isso. A gente teve que, realmente, fazer o máximo que a gente podia para dar conta de atender. Tem um mundo diferente, né? Tinha empresas que já estavam preparadas para isso e outras que estão ainda se habituando nesse mundo. Agora, você fala da WhatsApp, né? E como é que foi para o Orlando City nisso tudo? Está parado aí os jogos? O ano é interessante o seguinte. Se a gente for analisar do ponto de vista de receita, as duas origens de receita principais em nível do clube são as receitas corporativas dos patrocinadores e as receitas dos ingressos, né? Os tickets que a gente vende para cada jogo. As receitas em nível de liga, só para entender a estrutura, cada clube é sócio entre si, é proprietário da liga, negocia direitos de TV, patrocínios corporativos para a liga, tudo via liga, né? Então, com relação aos nossos patrocínios, a gente tem 52 patrocinadores no clube, os contratos se mantêm. Todos os patrocinadores estão pagando regularmente, ou seja, as receitas dos corporativos, elas prosseguem normalmente. A gente retomou um torneio, está fazendo um torneio aqui em Orlando em julho, começou em julho e o formato Copa do Mundo. Então, os 26 clubes da MLS vieram para Orlando. Nós conseguimos negociar com a Disney e fazemos dentro da ESPN, o World Wide of Sports, um torneio bolha, ou seja, jogador, comissão técnica, jornalista, todo mundo numa bolha fazendo teste de dois em dois dias. É um formato que, inclusive, a NBA adotou também para ela, né? E estamos fazendo as entregas para os patrocinadores. E já os ingressos, a gente vende 70% dos ingressos por antecipação. Então, nós já tínhamos no ano de 2020 vendido. É igual a tua Páscoa, né? Você vende um ano antes. É isso aí. A gente vende ingressos um ano antes aqui também. Então, já estavam vendidos. A nossa maior preocupação hoje é entregar para o cliente, ele que não está assistindo aos jogos, a gente vai dar alguns créditos para ele, para ele não ter nenhum prejuízo financeiro. Ele vai ganhar uns créditos em produtos, em cerveja dentro do estádio. E a gente começa agora, em agosto, já vendeu o ano de 2021. Então, a gente sempre vende. São 17 jogos em casa na temporada. Isso dá 70% dos ingressos são vendidos todos antecipados. Então, assim, do ponto de vista de receita, ficou muito bem equacionado. É óbvio, porque a gente quer jogar. Então, a gente voltou a jogar agora, em julho, voltou a temporada, ainda com portões fechados, mas com saudade daquela aglomeração, daquela galera. Tem uma coisa que é... Essa energia é muito especial, né? Tem coisa que a gente morre de saudade. Daqui a pouco vamos falar, inclusive, de música, que é outra coisa que eu estou morrendo de vontade de tocar. Mas conta uma coisa, como é que foi esse negócio da educação para o esporte? Como é que foi isso? Então, eu, quando vim morar aqui, eu vim morar nos Estados Unidos em 2009. Então, foi quando eu comecei a trabalhar mais à distância. Então, essa história de trabalhar de home office começou para mim em 2009. Então, eu já fiquei já em casa, trabalhando de casa, nesse formato que hoje a gente continua fazendo na pandemia, desde esse tempo. Então, já vai fazer 11 anos. E nessa época, meu filho mais velho tinha 9 anos, e ele jogava bola. E aí, ele começou a se destacar, começou a jogar, começou a fazer parte de uma equipe, e aí foi selecionado, aí participou de torneios, aí o negócio começou a ficar sério, cara. E aí, como você é um paizão, que eu sei que você é, eu virei motorista de jogador de futebol. Então, eu fiquei rodando aqui a Flórida, a Flórida, também Georgia, nós fomos em torneios em outros estados, sempre eu dirigindo, pegando as estradas aqui, que é uma delícia pegar as estradas. E nessa época, vamos dizer 100%, mas 95% dos finais de semana meus eram comprometidos com o meu filho nesses torneios. Então, o que acontecia? Eu comecei a me dar conta do número imenso de gente que participava nos torneios, do número imenso de crianças, do número imenso de pais envolvidos. E eu falei, cara, esse é um fenômeno sensacional. Comprei uma pesquisa, meu radar está sempre ligado. Comprei uma pesquisa para tentar entender essa história, né? E aí vi que tinham 24 milhões de crianças e adolescentes que jogavam futebol nos Estados Unidos. Ou seja, em 2010, o futebol, o soccer, o nosso futebol, ele já era o esporte mais praticado na América. Você tinha mais gente jogando futebol, soccer, do que jogando futebol americano, basquete e beisebol juntos. E aquilo, para mim, foi chocante, porque era contraintuitivo, eu estava recém-morando aqui nos Estados Unidos, achei que fosse ver muito mais beisebol. E ao contrário, a nova geração detesta beisebol, que é chato para caramba. Eu até hoje não entendo aquele jogo, eu também é chato. O futebol americano, ele e os pais evitavam que os filhos jogavam, porque batia muito a cabeça. É, bruto, né? Muito bruto, né? E o basquete, se o cara não tivesse 12 metros de altura, ele estava barrado. Então, assim, ele era geneticamente inapto para jogar o jogo. Então, o futebol foi, já era o esporte mais praticado. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, cara, eu vou abrir uma rede de escolas de futebol, uma rede de franquias de escolas de futebol aqui nos Estados Unidos. Desses 24 milhões aí de jogadores, se eu captar 10% desse mercado, é 2 milhões e 400 de alunos, 2 milhões e 400 mil alunos, a uma receita de mil dólares por ano, porque eu estou falando de 2,4 bilhões de dólares de faturamento por ano. Essa foi a primeira ideia inicial. Cara, eu vou fazer isso aqui. Já domino franquias, já sei vender franquias, se eu operar franquias, temos todo o esquema. Vou fazer isso aqui nos Estados Unidos também. Como parte da minha pesquisa, eu fui para o profissional. Fui fazer a pesquisa do profissional. Aí eu achei, fiquei louco, porque eu vi que a média de público do futebol profissional nos Estados Unidos, em 2010, já era maior que o Brasil. Já em 2010. E aí eu falei, cara, isso é muito contra-intuitivo. Isso aqui vai explodir. Aí eu decidi comprar um clube. E aí comprei um clube de terceira divisão, que estava aqui nos Estados Unidos, que era o Orlando City. Era um clube bem pequenininho. E aí já negociei, já fechei com a Liga. Nós entramos no ano seguinte na Liga. Então foi em 2013. Em 2014, a gente foi aceito na Liga. E em 2015, a gente estreou. Meados de 2014, durante a Copa, nós contratamos o Kaká. E ainda em 2014, os direitos da MLS, que era de 70 milhões de dólares por ano, foi renegociado e subiu de 70 milhões de dólares para um bilhão de dólares. No meu margem. 13 vezes. Eu entrei, afortunadamente, eu entrei num timing bacana. E desde então a Liga decolou. A gente tem... Nossos jogos são transmitidos para mais de 180 países. A Liga está crescendo. Os direitos vão ser renegociados agora em 2022. Deve subir para 2 ou 3, quem sabe 4 mil de dólares. Ou seja, a Liga está em todo vapor, crescendo para caramba. Imagino que você tenha tido um pouco de dificuldade para entrar, né? Um brasileiro, entrando num negócio gringo. Como é que foi isso? Foi tranquilo? Teve dificuldade? Como é que você ligou? Porque a gente... A ideia de começar a conversar com pessoas relevantes, que você está dando a onda de ser o primeiro, né? Flavião. É a gente mostrar para as pessoas quanto que... Porque elas acham que a gente não tem dificuldade, né? Que a gente é tudo igual no final do dia. Nós, as pessoas, quer dizer... A questão toda é um pouco como lida com essas dificuldades, né? Então, eu queria que você me contasse um pouquinho dessa parte, porque eu tenho a sensação, aliás, do que eu entendi no livro, que não foi simples, né? Chega um brazuca aí, no meio dos gringos, um negócio que já tem uma certa estrutura, por mais que você começou na terceira divisão, tenha até os seus... Literalmente, os seus clubes e clubinos, né? Como é que foi isso, Flavão? Conta para nós. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo de hoje. Hoje, a Liga tem uma vaga para entrar um novo clube. Nesse momento. Nesse momento, tem 12 sociedades organizadas entre um dos maiores bilionários americanos, associados com famílias tradicionais americanas, de 12 diferentes cidades dos Estados Unidos, associadas aos seus políticos, aos seus prefeitos, que querem ter a franquia da MLS na sua cidade, porque isso movimenta a cidade, dispostos a investir e construir estádios para isso. Nesse momento, tem 12, que a gente chama ownership, de cara top, querendo, disputando por uma vaga. Nesse momento. Lá atrás, era eu nesse processo. Sem esse sobrenome americano, né? O sobrenome Silva. Augusto, né? Silva. Não, Augusto na Silva, vira lata lá da Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá da periferia, entendeu? Então, o que acontece? O que acontece? Era isso. Então, eu lembro, eu fui em uma reunião, onde hoje eu participo do outro lado da mesa, dessa reunião, que a gente chama Board of Governors, que seria um conselho dos governadores, traduzindo ao pé da letra, que nada mais é do que um conselho administrativo. Ou seja, cada clube tem um dono, e esse dono faz parte do conselho. Hoje, nós somos 26 clubes, são 26 conselheiros, tem um commissioner, que é um executivo, contratado por nós, que toca a liga. O CEO. Que é o CEO da liga. Naquele momento, o clube, tinham 19 clubes, e eu seria o vigésimo. Então, eu fui a essa reunião, eu tive cinco minutos para fazer uma apresentação dessa reunião para aqueles que eu gostaria que fossem os meus sócios, para ser aceito como sócio. Porque é mais ou menos assim, né, Alê? Você tem aí a tua empresa, eu tenho aí a minha empresa, chega o cara, eu quero ser sócio aí dessa empresa. Não é assim, né, cara? Vem contar a história para nós, né? Isso aqui não é por causa da mãe Joana, né? Vem de teu peixe aí, né? Então, eu tive cinco minutos. Eu viajei, se eu não me engano, a reunião foi em Los Angeles, eu viajei de Orlando para Los Angeles, seis horas de viagem, cinco horas de viagem, por aí, três horas de fuso horário. eu tinha cinco minutos para fazer uma apresentação. E baseado naquela apresentação, é claro, que antes da apresentação os caras já tinham a minha ficha, meu histórico, quem era eu como empreendedor, o que eu tinha construído, de onde eu saí, o que eu fiz, qual era o meu patrimônio, essa coisa toda. Já tinha a minha conta bancária, os caras tinham tudo já. Os caras já tinham, eu estava ali nu na frente deles, entendeu, cara? E aí eu tinha cinco minutos para fazer uma apresentação do porquê que eu deveria ser aceito como um novo sócio da Liga. E eu fui lá, nos meus cinco minutos, vender meu peixe. Fui lá, me apresentei para eles, contei a minha história, falei de onde eu vinha, da minha origem, o que eu construí, o que eu fiz e por que eu queria entrar na MLS, qual era o meu plano lá para a Liga, do estádio que a gente queria construir. Em cinco minutos, entreguei meu peixe. No final, todo mundo agradeceu, muito cordial. Aguarda aí, qualquer coisa a gente liga, sabe aquela coisa? Qualquer coisa a gente liga. Hoje, eu já participei, eu fui o vigésimo, nós somos hoje 26 jogando e mais dois para inaugurar, somos 28 clubes. Eu já vi oito, na realidade nem oito, porque às vezes é o seguinte, para uma vaga, no meu momento, tem 12 disputando, a gente se pré-selecionou quatro, foram os quatro no mesmo dia para falar. e é assim, os caras vão lá e falam. E é que é bilionário, é top de famílias tradicionais. Forbes, tal. Não, sou cara top, eu não vou falar aqui para não expor, mas é um cara muito top, 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 top. O cara vai lá, rezar a missa e apresentar. Então, eu passei por isso, sendo brasileiro, numa liga americana, e vale dizer que nos Estados Unidos o sport business é muito tradicional, tem o futebol americano, tem o beisebol, tem o basquete, tem o futebol, tem o hóquei. Então, assim, é meio que um clubinho dos americanos aqui. E eu, hoje sou, somos dois estrangeiros, né? Na liga, somos proprietários do clube. Dos 28 clubes, são só dois estrangeiros. Você é um sheik árabe. É um sheik. É mesmo? É um sheik. Está bem de parceiro, hein? É o sheik Mansur, que é o dono do Manchester City. Ele é o dono do New York City. Então, sou eu e o sheik, meu pai. Está bem de... Que legal. E me conta, bom, aí, esses cinco minutos, você contou a tua história, contou lá desde o começo. fui lá desde o peixe. Fui lá, eu quis mostrar para eles que eu estava ali, que não era uma aventura, que não era uma coisa de curto prazo, que eu tinha um plano, que é construir um estádio, a gente fez, entregou tudo, né? A gente fez dois centros de treinamento, nós temos só de campo oficial em centro de treinamento, nós temos oito campos oficiais em centro de treinamento. E temos mais 16 campos só para a divisãozinha de base lá. 16 campos, são 24 campos de futebol. Construímos um estádio, um estádio que hoje é considerado um dos três, quatro melhores estádios de futebol nos Estados Unidos. E o clube está aí. Estamos tocando. Futebol crescendo. Quero te visitar logo para quando voltar tudo isso. E o filhote, está jogando ou foi só inspiração para o negócio? Meu filho, ele foi longe, cara. Meu filho assinou contrato com o Benfica, em Portugal, por razão pela qual eu morei por três anos lá. e afortunadamente, estou usando muito essa palavra hoje, mas vou dizer afortunadamente, no meio do contrato dele, ele chegou à conclusão que prefere empreender. Então, fiquei muito feliz. Embora apoiaria qualquer decisão dele. Claro, claro. Sempre apoiaria como motorista, né? É. Que legal. Quer dizer, foi a sua inspiração para esse, que é o seu maior negócio hoje, não, Flavio? Como é que é, assim? Em relação... Como é que é? Talvez tenha uma perspectiva, né? Uma perspectiva importante, né? É, vamos falar de tamanho, né? Hoje, o Orlando City é um negócio de três bilhões de reais, né? A Wise é maior, né? A Wise é um negócio de nove a dez bilhões, né? Então, no Brasil, a Wise está mais forte. Temos valor de mercado em relação ao clube. Mas eu diria para você assim, o clube é um negócio que tem muita expressão pública, né? É uma coisa que... Para você ter ideia, a gente reúne 25 mil pessoas por jogo, um prefeito para ser eleito na cidade de Orlando é de 15 mil votos. Para você ter ideia, nós somos uma... Nós somos a organização na cidade que mais reúne moradores juntos. A Disney reúne muito turistas juntos. Mas moradores da cidade é Orlando City. Então, a gente tem muita expressão. Então, tudo do clube é muito grande aqui na cidade. A gente é o Corinthians, da cidade aqui, né? Que legal. Quer dizer que aquele objetivo dos 50 anos do livro já era, então. Eu estou negociando esse objetivo. É. Eu estou negociando porque eu acho que entraram duas elementos novos. agora, o elemento IPO, que deve sair entre o final desse ano e início do ano que vem, que é um desafio que eu me propus a fazer. A gente está decidindo ainda se é Brasil ou se é fora. Da Wiser, né? Da Wiser. Porque o componente tecnológico nosso hoje está muito alto, então é possível que a gente faça em Nasdaq. Esse é um elemento novo que eu me propus a surfar. E o outro elemento é o COVID, né? De certa maneira, nos tirou um ano. Isso é conversinha, hein? Vamos botar na conta do corona. Esquece que nós temos 7.220 nos olhando o papo de nós aqui, ó. Como o COVID, né? Deu uma segurada. É, sim, sim. Não, mas vamos lá. Vamos falar sério aqui, sem malho. Eu acho que mais dois anos. Eu estou negociando mais dois anos aqui com a minha, com o meu empresário, entendeu? É. Com a shareholder, né? Com a shareholder, exatamente. É, cara, a gente gosta demais, né, Flávio? A gente gosta demais, né, cara? As pessoas... Porra, é... Assim, às vezes... Pô, o que você deseja para o outro me perguntam? Eu desejo que as pessoas tenham o prazer que a gente tem por fazer o que a gente faz. Não tem preço, cara. As pessoas brincam lá na Cacau, eles falam que eu continuo em home office porque é a minha casa, entendeu? Ir para aquele lugar, cara, sabe? É como ir para casa mesmo. Então, isso é uma coisa importante para quem quer empreender. Porque, às vezes, também, né, Flávio? As pessoas ficam com aquela ilusão de que vai trabalhar menos, ou, sabe, o que ninguém vai mais... Ninguém vai mais mandar, sabe? Cara, é o cliente que manda na gente, né, Flávio? A gente sempre vai ter um patrão, né? Que é o consumidor, que a gente se guia por ele e tal. Então, eu acho importante as pessoas entenderem que pessoas como a gente, se me permita, né, para colocar no mesmo clube, é que a gente está sempre pensando no nosso negócio, que a gente vai dormir, a gente acorda às quatro da manhã. E acho que é essa energia, né, que faz com que essas histórias aconteçam. Então, porra, quando eu li, falei, cara, com 50, você estava na época em 47, agora você está em 48, né? É, eu estou em 49, faço 50 esse ano. É complicado a gente mudar para outras coisas. Mas falando de mudar... Dá para concluir isso, Alexandre. Eu não pretendo me aposentar. Nunca era meu plano me aposentar. Eu não acredito nessa história de se aposentar, porque eu faço o que eu quero. Na realidade, se existe aposentadoria, então já estou aposentado. Eu faço o que eu quero, porque eu quero, eu gosto de fazer, amo fazer, como você está mencionando. Mas a minha ideia era... Que eu escrevi no livro, e ela continua de pé. Eu talvez estendo uns dois anos, justamente pelo Corona, né, cara? Mas pela Life.Ou, principalmente. Mas eu diria para você que o meu plano sempre foi, ainda é, é trocar o meu... A minha força de trabalho com uma força de trabalho voltada para a área social, que eu gosto muito, que já faço, já participo, já invisto. Só fico propagando porque isso não é plano de marketing, isso é missão de vida. Mas é algo que eu pretendo trocar a minha força de trabalho nisso. Então, ou seja, hoje, se eu ganho dinheiro, seja gerando resultado, ou gerando lucro, ou gerando valor na empresa, ou até através do equity, do crescimento, dos valores dos negócios que a gente cria, de uma forma ou de outra. Se hoje eu ganho dinheiro, eu trabalho para isso também, a gente impacta a sociedade, gera emprego, tudo isso, paga imposto, está tudo certo. Mas a gente ganha dinheiro. Então, faz parte. E não tem nada de errado nisso. Claro. Nada de errado nisso. Agora, eu vou querer, assim, como um objetivo de vida, espero conseguir cumprir essa meta que eu mesmo me coloquei, de fazer uma virada, de, a partir de um determinado momento, trabalhar para projetos sociais. Nada de errado nisso, coisas sociais mesmo. Isso é legal. Para quem não leu o livro, que, aliás, eu sugiro que o faça, Ponto de Inflexão, o Flávio, bem no final, fala exatamente isso, que aos 50 anos, ele, assim como... A gente vai ficando bem mais sensível. Hoje, eu estou lá no Conselho do Graak, nós temos o Instituto Cacau Show, que atende 3 mil crianças e adolescentes. Então, a gente vai ficando mais sensível para essa questão. Tem um livro muito bacana, não sei se você leu, do Vitor Siaulis, que ele era dono, ele não está mais com a gente, que chama Mercenário ou Missionário. Ah, legal. Ele é dono da Axé, era um dos sócios da Axé, e ele também teve esse estalo, no momento da vida, imagina, para quem vende remédio, o que é isso, e eu acho que a gente tem realmente... Essa é uma questão para pessoas com propósito, como no nosso caso, e em um determinado momento da vida, a gente começa... É o que você disse, eu penso exatamente, tudo que a gente ganhou foi com trabalho duro, com suor, pagando impostos, etc., mas talvez a gente consiga, com toda a energia que a gente tem, impactar mais, a gente impacta a vida de muita gente, tem histórias lindas, na tua empresa, na minha empresa, de pessoas que começaram lá, muito jovens, numa posição muito simples, eu tenho um diretor da empresa hoje, que começou há 20 e tantos anos lá, na primeira função ali, da fábrica, como ajudante de fábrica, etc., tem histórias incríveis, quer dizer, a gente já impacta a vida dessas pessoas, mas é claro, que se pessoas como a gente, colocar mais e mais energia, para isso, a gente vai com certeza, acho que a gente tem uma história bacana, para a gente falar, num outro momento aí, inclusive, no nosso fórum de amigos aqui, para a gente falar mais sobre isso, mas conta para a gente um pouquinho, Flavião, como é que foi a história da WhatsApp, cara, vendeu, comprou, como é que é isso, aliás, mais uma tacada de mestre sua, que imagino que não deve ter sido, não deve ter sido pensado, absolutamente deve ter acontecido. Então, eu vendi a WhatsApp em 2013, e a pergunta é, Flavião, você sempre chama a sua filha, a WhatsApp sua filha, porque você vendeu a empresa, eu sempre falei disso com muita liberdade, sempre, tanto quando vendi, quanto até quando recomprei, eu não entendo que eu vendi a minha filha, eu entendo que, como toda filha, um dia ela vai casar, então, eu me sentindo no casamento da minha filha, entregando para ela no altar para o noivo, que teve interesse nela, e casou com ela, é assim que eu entendo, eu penso que o ápice do sucesso de um empreendedor, ele acontece no dia em que ele apresenta para o mercado, o seu filho ou sua filha que ele criou, e o mercado teve tanto interesse no negócio dele, que ele entende que ele cumpriu a sua missão, e o mercado, a sociedade vai desfrutar daquilo que ele criou. quando a sua empresa transcende o criador, ela transcende a figura, nós que somos líderes, eu conheci a tua empresa, uma empresa linda, quem não teve a oportunidade de conhecer a fábrica da Cacau Show, é uma coisa espetacular, eu tive vontade de morar ali dentro. Por isso que eu moro. Por isso que ele mora. Olha, o Alexandre fez um palco extraordinário, um anfiteatro no meio, cara, a gente tem que tocar violão lá, tem que tocar junto. Com certeza. Tem que tocar junto lá. E aí o que acontece? Maravilhoso, um negócio de nível Vale do Silício, ali em São Paulo. Então a gente que criou negócio assim, e que tem uma personalidade, uma liderança marcante, e que é apaixonado, e apaixona as pessoas que nos rodeiam, a gente tem que tomar cuidado de a gente não achar, entender o que é meio e o que é o fim. O que eu quero dizer com isso? Eu passei por alguns conflitos até chegar a essa conclusão. Eu cumpri a minha missão na WiseUp. Naquele momento que eu cumpri a missão, a empresa estava pronta para ser entregue para uma empresa de mercado, de capital aberto, para decolar. Eu entreguei. O mercado me pagou, me antecipou. Na época eu vendi, em 2013, por 960 milhões de reais. 2013. E esse é o momento, é o momento que você concluiu, que você realizou. Então, por que eu voltei? É muito simples. Eu estava um dia, encontrei com a minha filha, quando eu olho para a cara dela, estava com o olho roxo, dente quebrado. O que é isso? As unhas mal feitas. As unhas mal feitas. Ela estava apanhando. Não, me separei, larguei e tal. Teve uma briga. Entendeu? E eu, não, volta para casa. Volta para casa. Volta para casa. Eu recomprei a WiseUp porque duas coisas aconteceram, Alexandre. A primeira, que quem comprou o noivo morreu. literalmente, o doutor Tibita, que era fundador do grupo Abril, que comprou a WiseUp, faleceu três meses depois da compra. E era um empreendedor, era um empreendedor, assim, me permita, possa parecer uma ousadia, mas era gente da nossa paixão, vamos chamar assim, né? Era apaixonado. Falar que a gente é parecido com ele seria uma idiota de uma autorreferência, mas era empreendedor, né? Ele era um cara que construiu, entendeu? E aí, cara, ele faleceu. Quando ele faleceu, os filhos não tiveram interesse em tocar o negócio, porque não estavam, não eram, não tinha interesse. E aí colocaram o grupo inteiro à venda. Quando colocou o grupo inteiro à venda, estava no meio do grupo inteiro, a WiseUp tinha recém-vendida, então ficou um vácuo. Você imagina os seus franqueados, eles estão ainda digerindo que o grande Alexandre, meu querido líder, a pessoa que eu admiro, que eu estou aqui por ele, eles já estão assimilando, já tinham ficado felizes que o tempo abriu. Aí o negócio não entra, não implaca, eles não assumem, daqui a pouco morre o cara e é vendido com fundo. Então, você caiu num limbo. E aí, para agravar a situação, o que nós tivemos em seguida? Recessão do governo Dilma. Teve lá aquela recessão que o Brasil passou, que a gente acompanhou recente, em 2014, 15, não é? E aí, ou seja, você soma macroeconômico com essa circunstância interna, a rede, obviamente, franqueado que ia abrir loja, o que que fez? Parou de abrir. Opa, vamos segurar para olhar. Franqueado que ia abrir? Vamos esperar. Quem investir? Vamos parar. Ou seja, o resultado também se retraiu e, por razões macroeconômicas, o Brasil inteiro se retraiu. Esse conjunto de situações fez com que, quando me foi oferecida a empresa, eu comprasse por um valor que foi publicado 390 milhões de reais para uma venda que foi de 960. Mas, se você dolarizar, eu vendi por 500 milhões de dólares e recomprei por 80 milhões de dólares. Então, esse foi o gap em três anos. Então, se você for analisar na Bolsa, naquela época, as empresas estavam todas assim, pela metade do preço, um terço, por causa da recessão. Você chegou a dolarizar de fato por conta de investimentos? Foi? Sim. Eu sempre operei em moeda estrangeira. Então, realmente, essa realidade foi fato. Então, foi 16% do valor que você vendeu. 16% do valor que eu vendi. Então, obviamente, foi uma oportunidade financeira. Sim. Vamos entender que é um negócio que eu faço para ter lucro. Isso aí tem que estar claro para todo mundo. Eu não gosto do discurso que relativiza o lucro. O lucro é o que move o mundo. Empregos são gerados, impostos são recolhidos, projetos sociais são realizados, e por aí vai. Mas, por outro lado, era para mim também algo que eu gosto muito, Alexandre, que é a história. Eu gosto de colecionar histórias. E eu pensei, nossa, eu vou pegar essa empresa aqui embaixo e vou levá-la lá para cima. E vou levar essa empresa lá para cima. É uma história que também eu quero contar. Uma história boa de se contar. Então, eu comprei em dezembro de 15, no meio da dólar 4,15 na época, que era alto nessa época. Que era a maior alta do dólar na ocasião. E eu sempre faço referência ao dólar por conta do que é a minha moeda. E de uma em período pré-impeachment. Ou seja, aquela convulsão política, manifestação, e a gente vai lá, todo mundo com medo, mercado instável, e a gente recomprou nesse momento. Então, assim, a história da venda e da recompra está aí. Agora, olha que interessante. A recompra tem a ver com a morte do cara que comprou a minha empresa, certo? E aí, eu faço uma reflexão retroativa naquilo que eu costumo dizer sobre por que o empreendedor deve considerar vender o seu negócio. Ele, todo o negócio, sem exceção, a WhatsApp, a Orlando City, a Cacau Show, a Apple, todas as empresas sem exceção, ou ela vai, se for mal gerida, vai quebrar. Todo o fim de uma empresa se ela quebra. ou se ela vai ser herdada ou se ela vai ser vendida. Ou seja, o destino de uma empresa sempre vai ser ou o cara vai morrer, ela vai ser herdada ou ela não vai prosperar. Ou seja, toda empresa que acaba, ela acaba, assim, nessas três hipóteses. Hipóteses. E aí, na hipótese de quebrar, não recomendo para ninguém. Você que está vendo aí, não quebre, não recomendo. A hipótese de herdar, olha o que aconteceu com o Abril, que, aliás, o Abril quebrou. Pode ser um passo para, né? Pode. Pode não ser também, mas... Eu amo meus filhos, respeito meus filhos, são garotos, adolescentes. Eu não sei se no futuro eles vão ser competentes, se eles vão ter interesse no negócio, se eles vão ter jeito, vão ter a mesma paixão, não sei. Não posso afirmar, ninguém pode afirmar, ninguém pode dizer, não, eu vou preparar. Preparar o quê? Sabe se ele quer? Nunca sabe se o cara quer, se não quer, de repente ele quer ser pintor, quer ser jogador de futebol. E está tudo bem. E está tudo certo, cara. E aqui, detalhe, ele tem direito de ser o que ele quiser. É injusto eu impor para ele uma dinastia flaviana. Não, cara, se ele quiser, ele faz, se ele quiser, ele faz o que quiser da vida. Não é verdade? É verdade. Aí eu penso, olha o exemplo e tal. Então, eu sempre digo isso e isso é sempre um assunto que mexe com muitas emoções, mas eu acho que gosto de falar ele publicamente porque ele desmistifica essas emoções. São emoções boas. É tipo assim, é o pai imaginando, cara, um dia vai chegar um barbado aqui e vai dizer, oi, oi sogrão, tudo bem? Eu sou o namorado da tua filha. A vida é assim. Você tem filha? Ela vai ter um namorado, ela vai... 14 anos e já chegou um bonitinho com os olhos azuis aqui. Toca piano e já me ganhou, filho da mãe. Opa, se ele estiver assistindo, eu não estou ganhando, rapaz. Mas isso é vida. Eu sei. E você tem três, né? São três meninos, né? Três meninos, é. Qual a idade deles hoje? O Breno, que jogava futebol, tem 20. O Bernardo, que joga lasquete, tem 18. E o Benjamim, que joga videogame, tem 10. É o que transpira menos, o Benjamim, né? Que legal. A gente daqui a pouco está chegando, só tem mais 10 minutos. Deixa eu fazer um... Só mais uma pergunta e depois eu joguei rápido com você. O que te motiva no dia a dia, Flávio? Você fala... Acho que é um ponto, né? Você fala bastante aí da questão do resultado, que... Acho que ser sustentável é dar lucro, concordo com você, né? Para que você possa impactar a sociedade e gerar mais e mais e mais. Mas o que te motiva no dia a dia? O que te faz acordar cedo? Você acorda cedo, como eu ou não? Você é mais tutinho ou você é mais noturno? Eu sou mais noturno. Eu acordo às oito da manhã, eu sou um cara quase tarde, né? Mas eu durmo geralmente entre duas e três da manhã. Então, eu sou um cara muito da noite. Começo a trabalhar às nove, né? Começo sempre a trabalhar às nove. E trabalho de casa, então eu não pego nem trânsito, né? Então, o que acontece? O que me motiva, Alexandre, são as pessoas. Literalmente. Assim, é a pessoa que lê o livro, é a pessoa que está assistindo essa live, me motiva. é a pessoa que comprou a nossa ideia, o nosso produto, é a pessoa que está querendo, sonha com o futuro melhor e apostou e comprou uma franquia nossa. É uma pessoa que trabalha na minha equipe, que se envolveu com as nossas iniciativas de forma apaixonada e acreditou. E essa credibilidade que a pessoa me deu, ela me motiva e me confronta. ela me motiva a avançar e ela me confronta para levantar da cama. Eu tenho responsabilidade com essas pessoas, sabe? Eu tenho responsabilidade com elas. Isso me faz ter uma disciplina que sozinho eu não teria, entendeu? Eu costumo brincar que eu não sou uma pessoa disciplinada, aliás, sou bem disciplinado, mas eu sou uma pessoa de palavra. Então, assim, quando eu me comprometo com as pessoas, eu me sinto na obrigação de corresponder a essas pessoas. Então, as pessoas são o meu motor. Por elas que eu acordo, que eu trabalho, que eu penso em coisas novas, histórias para contar para elas, para motivar elas, exemplo para dar. No livro, você lembra, quando eu fui saltar de bungee jumping, eu fiquei com medo de não ir saltar. e o que fez eu saltar foi que eu tinha um gerente lá embaixo que me admirava, que comprava minha liderança. Eu falei, cara, como é que eu vou falar de coragem para esse cara se eu for covarde não saltar aqui agora? Eu saltei por causa dele. Não dá para liderar se não for pelo exemplo, né, Flavio? Não dá. Então, eu acho que as pessoas são com esse motor, entendeu? É. E tem uma coisa, tem uma franqueada muito querida minha, a Rosângela, uma das nossas dois mil e tantos franqueadas, que fala, pô, Lê, mas não tem um dia que você acorda mal, que você acorda deprimido? Eu falo, amiga, com 12 mil pessoas acreditando em mim e dependendo da minha energia, a gente não tem o direito de, né, de deixar a energia baixar. Jogo rápido aqui, Flavião, já para os nossos, pô, que delícia de coisa de, cara, quando você vai para o Brasil precisamos de almoçar, você precisa de ver a comida do meu chefe lá que é deliciosa. Jogo rápido, uma inspiração. Eu tenho duas, uma que está viva e uma que está morta. A que está viva, a minha avó. A minha avó foi lavadeira, lavadeira, sustentou três filhos lavando roupa para fora, aquelas mulheres que andavam com uma trouxa de roupa equilibrando na cabeça, a minha avó. E ela, esse empreendimento dela, que era lavagem de roupa, por conta, ela conseguiu dar um curso superior para a minha mãe e para os meus dois tios. E a minha mãe já teve uma vida melhor por aquilo que a minha avó plantou. E a minha mãe conseguiu me dar aquilo que ela não teve e eu já consegui agora chegar já no... Essa mobilidade social, eu atribuo às escolhas que fez a minha avó. Eu acho que a minha avó é uma velhinha muito sorridente, muito resiliente, está em casa lá, trancadinha, quietinha em casa, mas a minha avó é uma fofura. E uma pessoa que morreu que sempre me inspirou muito, não por particularidades pessoais, porque ninguém é perfeito, ele também tem seus defeitos, mas a sua postura como empreendedor que me inspirou muito é o Steve Jobs. Estava escrito aqui, Jobs. Steve Jobs. Pois é, ele é um cara que criou modelos de negócios disruptivos, ele é um cara que é um cara obcecado no modelo de negócio e é onde eu gosto de atuar muito no modelo, menos, não que a execução não seja importante, mas se você tem um modelo vitorioso e você tem uma execução razoável, você vence. Se você tem um modelo fracassado, mas uma execução primorosa, tu fracassa. a concepção do modelo, ele precisa ser um modelo vencedor e ele era um cara com muita visão para atuar no modelo e isso para mim sempre me inspirou. Eu gostava muito dele da coisa do produto, o bicho era bravo, era doido, mas essa coisa do produto, a gente está aqui, o detalhe, o acabamento, essa coisa, ele era bastante focado no produto. Conta para mim um medo. Medo de perder a minha essência, esse é o meu maior medo, perder a minha essência é o seguinte, cara, eu sou, até está no Facebook, deixa eu entrar no Facebook aqui, faz tantos anos que eu não entro no Facebook, eu virei um cara do Instagram hoje, e aí no meu Facebook eu tenho uma definição de quem é o Flávio, ele está escrito ali e eu vou até ler, ó cara, está aqui, cadê você? Ah, aqui meu filho, faz tempo que eu não entro no Facebook, virei rato do Instagram, ó, eu boto assim, sou aquele que andava de trem cheio, imprensado, dentro do ônibus e que queria se casar com a Luciana, esse cara sou eu, ponto. Já casei com a Luciana, a gente faz agora, mês que vem, 30 anos namorando, e no final do ano a gente faz 28 anos de casado, não é? Mas continuo querendo casar com ela todos os anos, sou apaixonado pela Luciana até hoje, mas não ando mais de trem cheio, não ando mais de ônibus notável, ao contrário, ando com bons carros, ando com bons aviões, ando vivo bem, mas aquele cara eu não posso deixar de ser, aquele cara. se eu deixar de ser aquele cara, eu vou perder o brilho que me fez crescer e eu preciso manter essa essência, esse sou eu. Eu não posso deixar aqui a influência, a grana, o dinheiro, a fama ou o prestígio, qualquer coisa, qualquer um que venha me dar tapinha nas minhas costas, que obviamente muitos deles, claro que muitos são sinceros, mas muitos deles não me dariam se eu fosse aquele cara do ônibus. E o que eles se enganam é que eu continuo sendo o cara do ônibus. e ele bate pras minhas costas porque ele não percebeu isso. Mas se eu deixar de ser esse cara, aí eu perdi tudo. Aí eu posso ter dinheiro pra caramba, eu posso ter dez vezes mais dinheiro, mas eu vou ter perdido o que mais me vale, que é a minha essência. Então, eu vou ser um rico que perdeu tudo. só tenho medo, cara. Só tenho medo. Tem que tomar muito cuidado porque as armadilhas são muitas, né, Flavio? São muitas, né? E pra fechar, meu irmão, se eu tivesse que recomeçar do zero, eu? Eu começava. Aí pronto. Eu começava, eu não ia parar nunca. É, né? O Paulo, cara, a gente fracassou, errou, vamos de novo. Estabilidade não existe, é uma frase que eu gosto de falar. Hoje, aos olhos de algumas, de muitas pessoas, eu posso estar em cima, mas isso pode mudar, o mercado pode virar, pode ter uma guerra, o dinheiro pode não valer mais nada da noite pro dia, você entendeu? A gente nunca sabe, a estabilidade não existe e se tiver que começar de novo, eu começo. É, e eu tô escrevendo uma frase nova, lembra que o escritório tem muitas frases na parede, eu tô escrevendo uma nova que é o seguinte, aceita que dói menos, né? Porque as pessoas, cara, elas acontecem um troço e elas não entendem que mudou, entendeu? E fica naquela coisa, né? Aceita e vai pra próxima, né? Meu irmão, quero muito, antes que o Instagram aqui nos derrube, né? Quero muito te agradecer, e, porra, agradecer pelo teu carinho aí, pelo meu convite, e te colocar aqui, que foi um papo de amigos e que a minha casa tá aberta aqui pra você quando vier pro Brasil, vamos jantar, almoçar juntos, a gente tem muita coisa pra trocar, acho que a gente tem histórias que se completam, são muito parecidas, e trocar essas ideias é sempre muito bom, e aproveitar e agradecer as quase 10 mil pessoas pra primeira, acho que tá de bom tamanho, né? Muita gratidão aí pra todo mundo que acompanhou esse nosso papo, esse nosso papo de amigos, né? É um prazer, me convida 20 vezes que eu venho às 20 e tamo junto pra qualquer coisa, cara, sou um fã teu, sempre falo pro meu pessoal, são poucas pessoas que eu admiro, o trabalho que você faz é sensacional, você é um líder que lidera, por exemplo, tem uma empresa extraordinária que você construiu, tá? Eu sou um grande admirador do seu trabalho, queria dizer isso publicamente aqui, tá? Obrigado pelo convite, tá bom? Relação boa e quando tem essa reciprocidade, né? Obrigado, meu irmão, fé com Deus aí, tá? Bom final de noite pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente, tá bom? Um abraço a todos. Um abração, irmão, um beijão pra Luciana também, a gente tá mandando um beijo pra Lu, tá? Valeu, obrigado, tchau, tchau.